Aqui ao meu lado eu me encontro com Paulo Renato, ele é secretário de Estado do Turismo. Paulo, como que foi essa reunião? O que é que trouxe para você? Olha, para nós do governo é importantíssima essa mobilização, essa união da região do Caparaó em torno de um objetivo único que é o desenvolvimento do turismo. Então esses encontros vão estar acontecendo com frequência, dessa forma que a gente entende que a gente vai conseguir fortalecer as regiões com o projeto de regionalização para poder transformar o turismo capixaba em pauta de governo e em pauta da sociedade, que esse é o nosso objetivo principal. É um trabalho de orientação, um trabalho de dar um caminho, divulgar esse trabalho de trazer as pessoas para estar junto em prol de um desenvolvimento, fazendo acreditar que o turismo é importante, que o turismo é fundamental para o desenvolvimento, principalmente aqui da região do Caparaó, que transborda turismo o tempo inteiro. O turismo é transversal, ele liga com todas as outras áreas da economia. Então o nosso desafio é descobrir esses links com a educação, com a saúde, com a cultura, com o esporte, com o meio ambiente. Isso é fundamental, essa transversalidade tem que ser encontrada e buscada o tempo inteiro para poder fortalecer o turismo e fortalecer também a outra área. Isso é fundamental e a orientação do nosso governador Paulo Artung é de caminhar nesse sentido, aproveitando o momento importante, que tem que ser dito, do Estado, de estar cuidando das pessoas, cuidando das contas, e o turismo ganha muito com isso. E sobre criar projetos que não durem só momentaneamente, mas para a posteridade? Isso é o dia a dia do nosso chefe maior, nosso governador Paulo Artung, é mostrar que a gente tem que construir o caminho para quem vem seguir a nós, buscando fazer um caminho bem pavimentado, com bastante projetos, e é isso o nosso desafio do dia a dia, é construir esses projetos em união com os municípios. A gente não consegue fazer nada sozinho, os municípios tem que estar junto, a sociedade, o cidadão tem que estar junto, o empresário tem que estar junto, para poder a gente construir o Estado que a gente quer, o turismo que a gente quer. Foi citado um dado também que os capixabas estão subindo mais, por exemplo, o Pico da Bandeira, pelo nosso Estado do que Minas, como ocorria muito antes. Isso é um lado positivo, certo? Sem dúvida, enquanto o Espírito Santo está tendo um crescimento constante no acesso pelo lado do Espírito Santo, o Estado de Minas está tendo um decréscimo, está tendo uma queda, e eles avaliam isso porque o capixaba está vindo para o Espírito Santo, está vindo pelo lado do Espírito Santo, e a gente precisa crescer o lado do Espírito Santo, mas também crescer o lado de Minas, por isso a gente tem um desafio de nos associar a Minas Gerais, Minas Gerais vender a praia do Espírito Santo como se fosse dela, e a gente poder vender o Estado de Minas como se fosse nosso. E aí crescer os dois juntos, que é fundamental, e é nesse caminhar que a gente fala para os municípios da região. Tem que vender a região como um todo. Um município não vai andar sozinho, ele precisa do atrativo do outro para poder somar e crescer como um todo a região. E hoje você teve uma visita na Água Santa, secretária de Cultura, Esporte e Turismo, te levou lá. Fala um pouquinho para a gente dessa visita. Primeiro da secretária, que o olho dela brilha. Ela é apaixonada pelo que ela faz, ela é apaixonada pelo município dela, e é isso que o turismo precisa. Brilho no olho, as pessoas têm que estar apaixonadas por onde ela mora, têm que postar todo dia fotos de coisas bonitas, de coisas positivas que têm em todos os nossos municípios e no nosso estado. Então, esse brilhar, essa força, e aí eu tive a oportunidade de poder passar um pouquinho de água no rosto, lá da fonte, que isso é importante, para poder cultivar e fortalecer a fé religiosa, o acreditar nas coisas, e isso é fundamental. A gente tem que identificar outros potenciais igual lá, para poder a gente fortalecer, divulgar e atrair o capixaba para poder lhe vir conhecer e falar para os outros. Esse é fundamental.